Meus amados, que maravilha, que bênção foi esta missa. Você agora vai escrever sua mão direita em direção ao Menino Jesus, sua mão direita. E apresente ao Menino Jesus a sua intenção para esta novena. Quais são as suas intenções? Quais são os seus pedidos? Quais são as suas súplicas? Pois, apresente agora ao Menino Jesus neste último dia da novena de Natal, com a oitava semana em preparação para 2017. Enterre agora tudo o que foi ruim na tua vida. Enterre agora tudo o que não foi bom em 2016, entregue-te a Jesus agora. Ele vai passar uma borracha em tudo o que foi negativo em tua vida, em tua família. Ele vai te renovar agora. E Ele diz pra você assim, presta atenção meu filho e minha filha. Ele diz pra você, filho, filha, esse próximo ano vai ser um ano de bênção e vitória pra você e pra tua família. Jesus fala com você agora, meu filho e minha filha. Repito, Jesus fala com você, que esse ano de 2017 vai ser um ano de bênção e vitória pra você e pra tua família. Amém? Ele ouve o teu clamor, a tua súplica, o teu agradecimento. E você vai cantar pra ele bem bonito agora. Noite feliz. Noite feliz. Quero ouvir. Bem bonito. Quero ouvir. Noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor. Ó Senhor, Deus de amor. Deus de amor. Noite feliz. Nasceu. Ele tá lá pra Jesus, passou bem. Depa lá, Jesus. Glória-me em paz, Mãe Jesus. Pera aqui. Cante pra ele Cante pra ele Faça a mão direita aqui Cante Noite feliz Quero ouvir Noite feliz Ó Jesus, Deus da Luz Ó Jesus Deus da Luz Deus da Luz Vamos apagar o teu coração Vamos apagar o teu coração Quem quiser tá seco, irmão Quem quiser te nascer E é-nos todos salvá-los E é-nos todos salvá-los E é-nos todos salvá-los E é-nos todos salvá-los Antes de nós cantarmos a terceira e última estrada No nome de Jesus, perca a sua vela Somente as velas agora Na presença de Jesus Que é Luz Filho, filha Deus mostra muitas pessoas Que estão passando por muitas dificuldades Em sua casa, em sua família Você chega em casa Você não tem paz É briga, é confusão São desavenças E nesse momento Jesus tá ouvindo você Jesus visita a tua casa agora Jesus entra no teu quarto agora Jesus entra na sua sala Na tua cozinha Na tua copa Na sala de jantar No banheiro Na área de serviço No quintal Na garagem Deus visita cada cômodo da sua casa agora E vai expulsando as trevas do mal Da briga Da confusão Das desavenças Deus está tirando agora Em nome de Jesus Presta atenção Meu filho e minha filha Presta atenção Por favor Não deixe de fazer Quando você chegar em casa hoje Não importa quem lá estiver Você vai chegar em casa Você vai acender sua vela Que vai ser abençoada agora Você vai descer um creio Um Pai Nosso Uma Ave Maria Um creio Um Pai Nosso Uma Ave Maria E vai acender a vela penta E vai passar a vela penta Em cada cômodo da sua casa Em cada cômodo da sua casa Você vai passar a vela penta acesa Em cada cômodo Você vai descer um creio Um Pai Nosso Uma Ave Maria As trevas serão expulsas Em nome de Jesus Amém Amém A sua família será curada Restaurada Em nome de Jesus Amém Amém Ele é a sua vela mais alta Que você pode ter agora Jesus que é luz está aqui O Filho de Maria Que quer nascer Em teu coração Está aqui Ele vai tocando Em cada vela Que está sendo erguida agora Cada vela Que está sendo erguida Está sendo tocada Pelo Menino Jesus Agora E deixa de ser Uma simples vela E se torna agora Luz da salvação Luz que vai salvar você Luz que vai salvar E restaurar A tua família Amém Amém Com tuas mãos poderosas E quando elas forem acesas Que possam ser expulsas As trevas do mal E possam abrigar a tua luz Senhor Visita cada coração Visita cada lar Cada casa Cada família E dignai-nos Senhor Jesus Abençoar Santificar E exorcizar Estas velas Que estão sendo acesas Para que seja Pura e libertação Para nós e para nossa família O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Cante Noite feliz Que é o que? Noite feliz Noite feliz Vem se no ar Vem cantar Vem se no ar Vem cantar Vem cantar Aos pastores Aos anjos do céu Aos anjos do céu Aos anjos do céu Aos anjos do céu Anunciando a chegada de Deus A álcool será chegada de Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus De Jesus Salvador Seja alternada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família As bênçãos do bem de Jesus O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém E a reina forte e salvação Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo Natal da Fórmula, Jesus